Música nas águas de um furo recostante, um vento. A pura magia procura emergir, o brilho da noite pegou, a dança de fones. A pura magia e a pura magia é encarna. E passava de milhova, e passava de milhova. Aplausos para os amigos, Juliano Santos da quadrilha, Rosseiros da Juventude!